Música Negociante no mercado Taibese preocupa com facilidade pública O mercado Taibese no mercado manleuana FATINB acumula negociante xira no município ROTUM O de HALAO atividade de negocio Ato sustenta a necessidade de morris lor loronien Mãe ve condição mercado nacional ruane grave Tamba la iha izene no facilidade de harris fatin Nos sentina quase ato tona Negociante xira e mercado Taibese preocupa tebe sua situação Tamba mas que xira seleture tarefa nebe município dili decidi Mãe ve la iha facilidade no condição harris fatin la diac Condição harris fatin ne foi impacto macas Ban negociante xira ni ativa de negocio lor loron Ban negociante xirauz o selo de uma poluição é um quarto de utiliza também a desfate não está preparando até então vendedores não é marcado se a sociedade bem mesmo é uma carreta do homem fama se então se a ordem bem em uma xíria se a gente vai atacar a desfate lara se a ordem utiliza falei então dá uma música como já botamos sendo que a bala utiliza as fatas mal a vela utiliza então o problema é dar uma vendedora ser a soro então o uso da autoridade do município dele foi importância nossa baira a desfate em também que eu se a desfate temos ele contribuiu tá sa tua baira tá sa baira estaru e a parte selo que negociante xíria e mercado manlewana mos preocupa o condição haris fatin e mercado manlewana tamba condição ladíac haris fatin a at clirona e a tempo balum enjeu o maidea há dia mas sida há dia lakunseghe sida paila tia to agora buatne a at na pata intu fido e depois oramata mos estraga o ato bê mons dalar uma ia dalar um lá ia amigatona cleurtena to agora be sentina ne de musa sedauk a hadia to agora e depois na conultimos ve lá mais supo amiginei e isham la tahan do islos tira observação jornalista jimeni maioria negociante xíria ea mercado taibesi de sidi taka sirnia sasam tamba comprador lá iham durante nem negociante xirane balun halo negocio ea tempo lorundate mai ve balun da der to kalan abram amiral jimeni oi xe 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 xe